Oi gente, tudo bem com vocês? Então, estou eu aqui de novo com mais um projeto para o dia dos namorados e assim que você acabar de assistir o meu vídeo, corre aqui abaixo no box de informações e vai lá no canal das minhas que cada uma vai ter ideias maravilhosas para o dia dos namorados já que não estamos podendo sair, as lojas estão todas fechadas então vamos ser criativos e fazer algumas coisas em casa, tá bom? Feliz dia dos namorados! Feliz dia dos namorados Feliz dia dos namorados! 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 Mas essa é a minha ideia para os dias dos namorados Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, compartilha Dá um like Não esquece de ir no vídeo das meninas Que os links estão aqui abaixo no box de informações E um feliz dia dos namorados